Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou Tudo tem sido, tudo tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus A nossa equipe de reportagem se encontra nessa manhã, nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 12 de setembro, aqui na clínica Emolab São oito anos de serviços prestados, não só pra Abacabal, como pra São Mateus, pra Alto Alegre, interiores vizinhos e cidades vizinhas a Abacabal Serviços laboratoriais e serviços clínicos, serviços esses com especialistas qualificados e também serviços de qualidade São oito anos, e quem ganha com isso é só o cliente, hoje a clientela tá em peso aqui, a Emolab oferece um lindo café da manhã, tem música ao vivo, músicas gospel ao vivo E toda a clientela que ganha com isso, não só Abacabal, como toda a região, com oito anos aqui da Emolab Durante esses oito anos nós temos contribuído pra gestão da saúde e o bem-estar da população aqui de Abacabal Pra mim é um grande orgulho fazer parte dessa família, fazer parte desse time E nós estamos aí, no mercado da medicina de Abacabal, levando saúde pra nossa população O Emolab, ele tem crescido bastante nesses últimos anos, né? E eu vejo a preocupação dos nossos gestores, o doutor Alex, a dona Eveline Com os colaboradores e preocupação principalmente com a nossa população Pra que as pessoas de Abacabal, a população de Abacabal, não se sintam obrigadas a sair daqui Para os grandes centros em busca de exames de qualidade É, só pra ressaltar, as especialidades que a Emolab oferece hoje em dia pra Abacabal e pra região Nós realizamos exames de todos os tipos aqui, né? Desde exames de fezes, urina, sangue, teste paternidade Então a nossa especialidade no quesito de exames é muito ampla, né? Hoje são mais de mil exames que nós realizamos aqui na nossa unidade Nós temos unidades espalhadas aqui dentro de Abacabal também, algumas clínicas parceiras Já estamos em 12 cidades, né? E mais de 24 unidades espalhadas aí em Abacabal e região Pelo que a gente pode observar, são equipamentos de última geração, não é isso? Isso, o mais recente agora foi o equipamento Sal6000 Que é um equipamento onde une bioquímica e um normônio, né? É o primeiro do Nordeste, né? O segundo do Brasil Então assim, o Emolab, ele tem buscado sempre essa inovação e trazer o melhor pra cá, pra Abacabal O público em si, não só aqui de Abacabal, como de São Mateus, Alto Alegre, cidades vizinhas Tem sempre elogiado a Emolab pela qualidade dos seus trabalhos e também dos seus exames Você como Supervisora Geral, fala um pouco pra gente da satisfação de receber esse elogio do público em si Pra gente é muito satisfatório estar recebendo esses elogios, né? De fato, nós recebemos elogios quase todos os dias dos nossos clientes E é muito gratificante, nós trabalhamos todos os dias justamente pra isso, né? Pra que os nossos clientes, eles se sintam acolhidos Pra que os nossos clientes, eles tenham um atendimento humanizado E pra principalmente, né? Que os exames que eles realizam aqui conosco auxiliem o diagnóstico E ajude também o médico a tomar alguma decisão Então, eu sei que atendimento ao público é algo muito importante Principalmente porque nós trabalhamos diretamente com pessoas, né? E o Emolab há oito anos, ele vem trazendo cada dia mais melhorias Não só para atender aqui pessoalmente nas nossas unidades Mas também pra trazer mais comodidade aos nossos clientes Um dos nossos serviços oferecidos, além do atendimento aqui presencial É o Domicilab, que tem feito muito sucesso desde que foi criado, né? Que traz esse atendimento diretamente à casa do cliente Trazendo conforto, trazendo segurança e agilizando também Até pela questão da rotina, que é bem corrida, a gente sabe Então, há oito anos o Emolab, ele tem trazido cada dia mais melhorias Não só em equipamentos, em exames, mas cuidar diretamente com o cliente Porque é um ser humano e nós tratamos com muita empatia, muita alegria São os princípios que nós prezamos aqui no laboratório Você falou de uma palavra muito importante, que é empatia Hoje em dia é a palavra mais usada e também mais praticada E sabemos nós que o atendimento hoje em dia é o cartão postal de um estabelecimento Então, só para ressaltar, esse atendimento com certeza é feito de coração e com carinho Sim, nós temos feito cada dia mais treinamentos para atender da melhor forma possível Todos os nossos clientes, da forma mais humana possível Sem usar tantas mensagens prontas, mas vindo diretamente do coração Com atendimento personalizado a cada cliente que nos envia mensagem A gente sabe que quando uma pessoa procura um atendimento relacionado à saúde Muitas vezes ela pode não estar bem, pode estar precisando, às vezes, de uma palavra de apoio E nós, do call center, do atendimento ao público E que trabalhamos não só aqui na recepção, mas no online também Nós prezamos muito por isso, pelo carinho, pela atenção Em atender melhor ainda os nossos clientes cada dia mais Olha, eu acredito que a Hemolab tem contribuído significativamente Para o bem-estar de toda a Bacabal região E também para o crescimento do nosso município É verdade, muita gente tem vindo aqui buscar os serviços desse laboratório Eu, particularmente, sempre que preciso fazer, venho aqui E eu acredito que esses oito anos têm sido de uma contribuição muito grande Para todo o nosso município A Hemolab está de parabéns Pastor, só para enfatizar, sabemos nós que o atendimento hoje em dia é o cartão postal de um estabelecimento Fale para a gente a sua opinião sobre o atendimento aqui da Hemolab O atendimento aqui, pelo menos para mim, tem sido muito bom E se a pessoa não pode vir, eles vão na sua casa, atendem E até aqui eu tenho uma boa referência da Hemolab Para mim é uma grande satisfação fazer parte dessa empresa Fazer parte da equipe que está trazendo hoje qualidade na saúde de Bacabal Na prestação de serviços no ramo de laboratório É uma satisfação muito grande A gente está comemorando esses oito anos Juntamente com o doutor Alex, com a dona Eveline Que sempre procuram trazer saúde de qualidade No ramo de laboratório para a cidade de Bacabal Nesses oito anos, a Hemolab tem avançado Não só nos exames laboratoriais Como também em equipamentos de última geração Isso faz com que o público, os clientes, se sintam mais seguros Sim, é um dos objetivos deles Dos proprietários do laboratório Está sempre trazendo equipamentos de qualidade Equipamentos avançados para a cidade de Bacabal Justamente para que a nossa população de Bacabal não tenha que sair daqui para as grandes cidades Em busca de exames de qualidade Porque aqui na nossa cidade de Bacabal tem A maior prova disso foi na sua fala agora há pouco Você citou agora há pouco Eles estão participando de uma reunião Para trazer mais novidades e melhorias para a clínica Exatamente Hoje é um dia muito especial Como já falei, esses oito anos Eles não estão aqui presentes Porque justamente eles estão participando de um evento Onde estão buscando inovação Trazendo novidade para a cidade de Bacabal E também buscando capacitação para capacitar os nossos colaboradores E então eles estão participando de um evento